Música 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 Ok galera, agora chega o evento Chega a bola da mulher madura É só alegria no volume 4 Música 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 Vamos a despedir, mas não vamos embora Eu quero que as crianças venham chegando pra cá, Gabriel, vem pra cima, vem pra cima Faz aqui a roda, aqui, ó Faz a roda, Gabriel Agora, né, se vai marcar essa quadrilha